O câncer tem cura e eu quero ajudar você a ter uma alimentação focada na remissão do câncer. Seja muito bem-vindo, meu nome é Alexander, sou nutricionista há 20 anos, já tive câncer de pâncreas com metástase no fígado e quero falar hoje sobre saúde emocional em alta. Você está fazendo o tratamento do câncer? Você está com alguém na família com câncer? Provavelmente essa pessoa já trouxe para você algum sintoma de tristeza ou de depressão que infelizmente faz parte de alguns episódios, de alguns momentos em que a pessoa está enfrentando o câncer. Então quero muito contribuir com você nesse instante, nesse momento, essa live hoje é mais rápida, mas comentar alguns casos que me ajudam a pensar de uma forma diferente. Por exemplo, você precisa de uma alimentação adequada durante o câncer, você precisa de um tratamento médico adequado, mas nada disso vai adiantar, nada disso vai adiantar, no meu entender, se você não tiver Deus ao seu lado, se você não tiver sua família ao seu lado. Eu sei que você talvez esteja falando que acredita em Deus e eu sei que você esteja pensando que a sua família está ao seu lado e eu acredito que esteja, mas se você não estiver ao seu lado, você não vai conseguir enfrentar de forma adequada esse tratamento. Existem duas situações que fazem a gente sair do eixo, que é excesso de passado ou excesso de futuro. Não tem problema lembrar de algumas coisas do passado para te darem força ou para que você não se magoe novamente com os erros que você cometeu e não tem problema você pensar em algumas coisas que vão acontecer no futuro. Mas se durante o seu tratamento você vive o passado ou projeta demais uma desgraça no futuro, você dificilmente vai conseguir fazer um tratamento adequado durante esse período. É comum, infelizmente, os pacientes com câncer se prenderem a falas de médicos que infelizmente não têm sensibilidade de lidar com o ser humano. Talvez não tenham, sem desmerecê-los, lido o juramento de Hipócrates que quando você não consegue fazer nada tecnicamente, cientificamente, pelo menos acolha a pessoa que está ao seu lado. Então, se você hoje encontra um profissional dessa forma, eu faço a sugestão fortemente para que você busque outro profissional que acolha você, que dê amparo para você exatamente porque câncer não é brincadeira e ele não tolera erros durante o tratamento. Se você começa a se prender muito ao passado ou se você começa a projetar desgraças para o seu futuro, dificilmente você continuará fazendo um tratamento médico e nutricional da maneira correta. É muito comum pacientes caírem em depressão, muito comum pacientes caírem em tristeza e se tirem medo de qualquer tipo de nova abordagem nutricional ou abordagem médica. A pessoa acaba gerando uma situação de destruição. Ela destrói a própria vida por conta dos pensamentos que ela cultiva, das emoções que ela alimenta. Alexander, como é que eu faço para mudar isso? Primeiro, lembrar de situações boas e positivas que você tenha vivido na sua vida, colecionar esses momentos especiais que você superou doenças, que você superou problemas, como um combustível para você continuar nesse momento. Na época em que eu tive o diagnóstico do câncer, eu me lembro de algumas situações que demonstraram a minha força, que foi uma delas. Uma tempestade que eu enfrentei, tempestade de chuva mesmo, fisicamente. Quando eu saí da escola, ao lado da minha irmã, minha mãe não foi me buscar. Na verdade, ela estava indo buscar, mas eu, por algum motivo, pensei que eu não teria minha mãe para me buscar. Nunca havia, com 10 anos de idade, voltado para a casa dos meus pais a pé. Ela morava uns 8 ou 10 quarteirões da escola. E eu prestava atenção no caminho, de forma inconsciente, mas não sabia exatamente o caminho. E eu segurei na mão da minha irmã e saí em direção à minha casa. Lembro que em uma das ladeiras em Botucatu, na época em que eu morava, estava chovendo muito, uma chuva de vento. Uma das mulheres que ali estava cruzando o nosso caminho, nós descemos a rua e ela subindo, ela falou, a imagem que eu guardo é essa, né? Vocês não podem continuar porque vocês vão morrer. Olha que interessante. Ela falou algo que me remetia a isso, se você continuar, você vai morrer. E eu apaguei o que ela falou, eu não prestei atenção nela, segurei forte na mão da minha irmã, que tinha um ano a menos do que eu, continua tendo, né? Um ano a menos do que eu. E continuei descendo aquela rua e fazendo as voltas, os caminhos até chegar na casa da minha mãe. Então, isso é um combustível para mim, porque no momento de pressão, tempestade, no momento em que pessoas falavam que eu ia morrer, eu enfrentei aquilo e venci, cheguei sã e salvo com minha irmã também na casa dos meus pais. E outra vez que eu consegui pular um banheiro, quando criança, tinha uns oito anos, para salvar uma criança que estava presa. Não sei se você conhece, existem aquelas casas com fecho, aquele fechinho, para prender o banheiro. A criança não conseguia fazer isso. Eu já havia ficado preso no banheiro em outros momentos. E eu pulei aquele banheiro e abri o fecho para a criança. O molequinho saiu correndo, nem sei quem que é, não era amigo meu de sala. E isso foi outra fortaleza que eu trago para a minha vida como uma ferramenta de vitória, uma ferramenta de sucesso. E teve outro momento, uma terceira vez, em que eu tinha uns 14 anos de idade, 12 anos acredito, não me lembro bem. E meu irmão tem sete anos a menos. Então, ele tinha por volta de uns 5 anos. Nós estávamos num terreno baldio, ali na rua, perto de um terreno baldio. E os cachorros, uma matilha de cães, começou a correr atrás da gente. Não me lembro quantos, mas começaram a correr. E aí eu peguei e fui correndo para o fundo do quintal. E esse quintal caía numa ribanceira. Aí aconteceu o seguinte, chegou no final da ribanceira. O meu irmão parou, porque ele viu que tinha um vale ali, um abismo muito grande, não dava para continuar. Parou, olhou para mim, eu parei, virei em direção aos cachorros. Os 12 anos de idade, virei em direção aos cachorros e falei. Eu só tinha uma coisa na minha mente. Ninguém vai tocar no meu irmão. Só tinha uma imagem muito forte. Ninguém, nada vai tocar nele. E aí eu me posicionei para o combate, que eram vários cachorros. Se qualquer um chegasse na minha direção, eu já ia fazer alguma coisa. Ia chutar, ia dar murro, não sei o que ia fazer. Mas eu me preparei para o combate. E aí os cachorros ficavam latindo para mim, olhando para mim. O macho alfa continuou latindo, os outros ficaram parados. Eu encarando ele, sem reagir, mas encarando ele. E aí ele deu alguns latidos, virou, começou a ir embora e todos os outros foram embora juntos. Então foi outro momento de vitória em que eu não arredei o pé e não desisti da vida minha, da vida do meu irmão. E assim como eu recomendo você também, nesse momento, não arredar o pé e não virar as costas para o problema que você está vivendo, para o câncer que você está enfrentando. Você é capaz de vencer isso, eu acredito nisso, eu ajudo milhares de pessoas a alcançarem remissão. Tenho dezenas de pessoas comigo hoje em remissão e desejo que você seja o meu próximo paciente. Então procura colecionar esses momentos de vitória da sua vida. Eu lembrei de alguns meus, talvez para despertar outros em você. Escreva aqui nos comentários quais foram os momentos que não tem relação com câncer. Perceba que tudo que eu falei não tem relação com câncer. Foram momentos de vitória que você teve a favor da vida, a favor do bem-estar, a favor de uma transformação, seja sua ou do apoio de outra pessoa ao seu lado. Tá bom? Então fica com Deus e a gente continua em contato aqui nas redes sociais. Obrigado. Obrigado.